Música A União dos Vereadores de Santa Catarina realiza nesta semana o Seminário Estadual da Uvesque. Foram mais de 220 parlamentares locais inscritos. O volume é em consonância às regras sanitárias de controle e combate ao novo coronavírus, respeitando o decreto estadual. O evento, realizado na Assembleia Legislativa, reúne vereadores dos 295 municípios catarinenses. A intenção é trocar experiências, debater a realidade dos poderes legislativos locais, até pela grande renovação que teve nas eleições municipais. O momento é também de avaliar o eixo central, chamado de um novo tempo para todos. O próprio tema aqui do nosso evento é um novo tempo para todos. Nós acreditamos que é um novo tempo, não só na área da saúde, em função da pandemia, mas em tudo. É um novo tempo que nós vamos viver a partir de agora. Nós estamos saindo da pandemia, por mais que estamos ainda dentro, mas estamos no final disso tudo. E teremos palestras voltadas para isso. Serão oito palestras e a primeira que abre a programação é ministrada pelo deputado estadual Marcos Vieira, com o tema Santa Catarina, um gigante. Que retrata o potencial do Estado, as características regionais, econômicas, mas também os desafios impostos pelas crises que surgem ao longo da caminhada. Para o coordenador institucional da Federação dos Municípios de Santa Catarina, FECAM, Rodrigo Fachini, são os vereadores que recebem toda a demanda nas cidades e estão na linha de frente com a população. Por isso, a importância de estarem sempre atualizados sobre as condicionantes da função. E a participação da federação é em reconhecimento à importância do legislativo. As coisas acontecem na cidade. É na cidade que o cidadão precisa do serviço público. E é no vereador que o cidadão primeiro procura. Esse que muitas vezes é rotulado como o para-choque da sociedade, mas acima de tudo é aquele ente público que está à disposição do cidadão a todo momento. E essa importância de ligação entre instituições executivas e legislativas foi reforçada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. O parlamento cediu o evento e tem como um dos objetivos promover a interação entre os municípios catarinenses, por meio das câmaras de vereadores. Que essa ligação é importante para que a gente possa fazer o amadurecimento e a discussão de projetos, que são projetos que afetam diretamente o cidadão de Santa Catarina. No momento em que a gente permite este diálogo, essa discussão de temas importantes, como esses que foram trazidos neste encontro, permite o amadurecimento da atividade parlamentar. Obrigado. 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 Obrigado.